Direto de Senegal, o meu amigo e aluno, Abdullah Jalô. Vai me ajudar a apresentar aqui o próximo número de Jorge Galati, Antenógenes Silva e Raul Torres, Saudade de Matão. Boa noite. Eu gostaria de chamar no palco o senhor Paulo Piaschi Elias Portela e Algacir Elias Portela, os dois com acordeão. Pai e Filho. Obrigado, Arthur. Pai e Filho. 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 Pai e Filho.